Bom dia a todos, estamos hoje aqui, terça-feira de manhã, aqui em Vigário Geral, na rua Jamai. E eu quero aproveitar aqui que estou aqui com o vereador Ulisses Marins, carlinho mecânico, e parabenizar a todos os gari. Hoje é o dia do gari, e o gari é todo dia, sol, chuva, é uma profissão que eu me orgulho muito, de ter vários amigos, que é o gari. Então, aquele bom dia. Bom dia a todos os gari. Deu um abraço. Parabéns. 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 Parabéns.